Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, é com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje a gente vai dar sequência aí nesse nosso segundo momento ao nosso projeto vida. E como eu venho falando para vocês, o objetivo aqui não é construir para vocês o projeto de vida, mas construir com vocês esse projeto de vida, né? A gente vai despertando vocês aqui em relação a algumas temáticas, fazendo vocês refletirem sobre alguns assuntos de cunho pessoal para que vocês possam construir aí o seu próprio projeto de vida. E hoje, né, nesse nosso segundo momento, nós teremos aí uma temática muito interessante, muito importante, né, que a gente precisa falar sobre isso, que é sobre meus direitos e deveres. Minha liberdade termina onde começa a do outro. Logo lá no início do projeto, na segunda-feira, quando a gente foi estudar as primeiras temáticas, onde eu falei muito sobre quem eu sou e quem eu quero ser, né, que a gente precisa ser quem a gente quer ser e não que a sociedade espera que a gente seja. Só que tudo isso tem limites, né? Claro que eu tenho que ser quem eu quero ser, respeitando os meus deveres com a sociedade, também entendendo que eu também tenho direitos, né, diante da sociedade. Eu tenho que entender que minha liberdade, ela termina onde começa a do outro. Então, eu tenho o direito de ser quem eu quiser ser, porém que contanto, né, que eu não acabe, acabe invadindo aí a liberdade do outro, certo? Ferindo a liberdade do outro. E pra gente começar, eu trouxe aqui um texto de Ruth Rocha, né, um livro de Ruth Rocha, Os Direitos das Crianças, segundo essa autora. Vamos assistir? Toda criança no mundo deve ser bem protegida, contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança criança e estudar. Não é questão de querer, não é questão de concordar, os direitos das crianças todos têm que respeitar. Ter direitos à atenção, ter direitos a não ter medo, direitos a livros e pão, direitos a brinquedos. Mas criança também tem direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô. Ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolhas de sabão. Sorvete, se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico com cartola. O canto do bem te vi, bola, bola, bola. Lamber fundo de panela, ser tratado com afeição. Ser alegre, tagarela. Poder também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar. Amarelinhas, petecas e uma corda para pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel. Ficar um pouco à toa, contar estrelas do céu. Ficar lendo revistinha, um bom amigo inteligente. Pipa na ponta da linha e um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário, com balas, bolo, balão. Brincar com muitos amigos, tapulos no colchão. Livros com muitas figuras, fazer uma viagem de trem. Um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com bombinha. Pé de moleque e rojão, com quadrilha e bandeirinhas. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar. Ver carreiras de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalços no barro, colher frutas no pomar. Ver casas de João de Barro, noites de muito luar. Ter tempo de não fazer nada. Ter quem penteia os cabelos. Ficar um tempo calada. Falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um banho bem quentinho. Sensação de bem-estar. De preferência, um colinho. Uma caminha macia. Uma canção de ninar. Uma história bem bonita. Então, dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda, toda criança tem direito a ser feliz. Você sabe o que é cidadania? Já pensou como seria a sociedade se não tivéssemos cidadania? Você sabia que o conceito de cidadania está intimamente ligado aos ideais iluministas, que são os ideais de liberdade? Nesta aula, entenderemos por que cada indivíduo é considerado cidadão de direitos e deveres, e assim, exercer melhor a nossa cidadania. A cidadania, ela consiste no conjunto de direitos e deveres civis, políticos, sociais, que o indivíduo tem na sociedade. Todos os conjuntos do que seriam os nossos direitos, do que seriam os nossos deveres, né, diante de uma sociedade, é o que nos faz ser cidadãos, certo? São os nossos direitos civis, os nossos direitos políticos, né? O fato, por exemplo, da gente poder escolher o nosso representante está ligado com a cidadania também. A cidadania, ela está relacionada ao conceito de soberania de um povo. É uma construção coletiva contra a subordinação de um grupo social. Então, é essa soberania no sentido do poder do povo. A própria Constituição não foi algo que alguém chegou e disse assim, é para ser dessa forma. Os direitos são esses, os deveres são esses. Não, foi algo que foi construído coletivamente. A nossa Constituição Federal é uma lei, né, a lei maior, a magna, né, onde todas as outras leis vão ter que estar embasadas nessa lei maior, né, que é a Constituição Federal. E que foi construído tendo em vista toda a sociedade, né, beneficiar em uma sociedade, tentar organizar da melhor forma a sociedade. Nós, o povo, né, nós temos soberania, né, nós não estamos subordinados a ninguém. E essa soberania do povo, ela vai em relação até mesmo à escolha dos nossos representantes, né? Então, a gente tem, por exemplo, um presidente, a gente tem um governador, a gente tem um prefeito. Não é que nós somos subordinados a essas pessoas, não. Pelo contrário, né? Quem coloca essas pessoas em tal posição somos nós, né? Nós elegemos essas pessoas. Então, a soberania do povo, né, em relação a essa organização da sociedade e a cidadania está relacionada com isso, né? O conceito de cidadania também tem relação com a condição de membro de um Estado. O fato de eu ser brasileiro, de eu pertencer a esse país, né? Quando a gente fala Estado aí, com a letra maiúscula, se refere à nação, ao país, está relacionada aí ao conceito de cidadania. Eu sou cidadão, né? Por quê? Porque eu faço parte dessa nação. Ao ser cidadão de um Estado, um dado Estado, Estado, letra maiúscula, novamente, eu repito, né? Porque se trata de uma nação e não de um Estado do país. Mas o Estado, com E maiúsculo, seria o país. O indivíduo tem garantido os direitos previstos naquele Estado, devendo submeter-se também aos deveres previstos, né? Então, pelo fato de eu pertencer ao Brasil, então, eu devo me submeter aos direitos e aos deveres aí que estão previstos aí para essa nação, né? Quem mora nos Estados Unidos, estão previstos aí a se submeter aos deveres dos Estados Unidos, né? E eles têm garantido os direitos de lá dos Estados Unidos. Já no nosso país, nós somos obrigados a nos submeter aos deveres previstos aqui e nós temos garantido também os nossos direitos com relação ao que estande aí a nossa Constituição Federal. Os direitos e deveres de um Estado, normalmente, eles estão expressos em documentos oficiais, né? Como nas leis. E aí, como eu disse para vocês, a lei mais importante do Brasil é a de 1988, que é a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que é conhecida como Constituição Cidadã. Lá é que estão os nossos direitos garantidos e os nossos deveres também. E aí, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os direitos e deveres. O que que são direitos? Direitos são normas oficiais que reconhecem e que protegem a dignidade de todos os seres humanos numa dada sociedade. Os direitos são uma forma de proteção das necessidades das pessoas. Por exemplo, a vida é um direito de toda pessoa. Dessa forma, nenhuma pessoa pode tirar a vida do outro, porque se eu tirar a vida do outro, eu estou indo de desencontro ao que é de direito, né? Que está lá na nossa Constituição Federal, né? E assim, já os deveres são as obrigações que todos nós indivíduos, nós temos ao pertencer a uma dada sociedade. Os deveres, eles são os comportamentos, as atitudes que vão garantir que nossos direitos, os demais, sejam cumpridos. E eu vejo muita gente confundindo direitos e deveres, certo? Direitos é algo que é garantido para a gente. Por exemplo, o direito de estudar é uma garantia, é direito, certo? E deveres, deveres já é uma obrigação. Então, os deveres são obrigações. Então, a obrigação do Estado de oferecer uma escola, de se ter professores naquela escola, isso é uma obrigação do Estado. E o fato de você receber a educação já é um direito, certo? Então, o que é garantido para a gente em relação às nossas necessidades são os nossos direitos. E o que nos dá de obrigação seriam os nossos deveres, certo? Tanto os direitos quanto os deveres são normas variáveis, de acordo com a sociedade e o Estado. E que vão envolver questões culturais, questões históricas, questões religiosas, questões políticas. Direitos e deveres são a base da cidadania. Se não houver direitos, se não houver deveres, nós não teríamos aí a cidadania, certo? E aí, a gente tem alguns exemplos de cidadania que estão previstos aí na Constituição Federal de 1988, como, por exemplo, a inviolabilidade do direito à vida. Então, se eu tenho direito à vida, então ninguém pode tirar a vida. Direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade, certo? Esses são alguns direitos previstos aí, alguns dos exemplos de cidadania que estão previstos na Constituição Federal de 1988. Logo, quando há direito à igualdade, também há o dever de ninguém privar a liberdade de alguém. Então, se eu tenho direito à liberdade, então nós temos o dever também de não privar a liberdade da pessoa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem direito, nós também vamos ter ali deveres, certo? E aí, antes de falar aqui sobre o Estatuto da Criança e da Adolescente, desde o momento que a gente nasce, toda criança se torna cidadã. E por isso, criança também tem direitos. Isso mesmo, não é só o adulto que tem direitos, não. A criança também tem direitos. Desde o momento que a gente nasce, o bebezinho lá, nós já somos considerados aí cidadãos. Então, neste caso, nós também temos direitos. Não é porque se trata de pessoas pequenas que as crianças são menos importantes, não. Pelo contrário, elas devem receber atenção especial, pois a infância é a fase mais importante da vida de uma pessoa. E para que todos nós tenhamos aí uma infância bem legal, onde a gente tenha garantido aí esses direitos, né? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela criou um conjunto de direitos para a criança. E esse conjunto de direitos para as crianças foi chamado aí de Declaração Universal dos Direitos da Criança, que foi escrita lá em 1959. E a partir dessa Declaração Universal dos Direitos das Crianças é que surgiram aí as leis de cada país, como no Brasil a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a Declaração Universal dos Direitos da Criança, ela assegura que todas as crianças, elas tenham direitos iguais, elas não podem sofrer discriminação, né, distinção, nem por motivo de raça, nem de cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Ela vai assegurar que todas as crianças, elas têm, são iguais, têm os mesmos direitos e que não podem sofrer aí, neste caso, nenhum tipo de distinção, discriminação. Elas têm direito a casa, comida, remédio, né, que não pode faltar aí caso seja necessário. E desde o nascimento, toda criança tem direito a um nome, a uma nacionalidade, tem direito também de crescer, de se desenvolver com saúde, com alimentação, habitação, recreação, assistência médicas adequadas. E a Declaração diz também que as crianças com deficiências físicas ou mentais, elas devem ter tratamento, né, e elas têm que ter educação e cuidados especiais. Então, a partir dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que cada país aí foi criando as suas leis, né, as leis internas aí, né. E hoje a gente vai falar sobre o Estatuto da Criança e da Adolescente, né. Perdão, o Estatuto da Criança e da Adolescência. E vocês vão ver que não é só isso que eu disse aqui, que são direitos da criança, não. Vocês vão conhecer outros direitos aí da criança a partir dessa animação, mas eu peço a vocês também que vocês pesquisem mais sobre isso para que vocês conheçam aí quais são os seus direitos e também quais são os seus deveres. E aí, vamos conhecer um pouquinho mais aí sobre o Estatuto da Criança e da Adolescente. Vamos lá? Este é Felipe. Ele tem cinco anos. Por Felipe ser uma criança, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem lhe assegurar condições para que chegue à idade adulta. Para fiscalizar e garantir esse direito a Felipe e a todas as crianças, em 13 de julho de 1990, foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. Até a elaboração da Constituição de 1988, todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo, visavam proteger a sociedade do menor infrator. A Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores. Os direitos fundamentais do Estatuto discorrem a respeito da vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Com relação à vida e à saúde, o Estatuto apresenta os direitos da criança a partir da concepção, passando pelo período gestacional, nascimento e primeiros anos de vida. Sendo assim, é dever do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, assistir à mãe e à criança. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar casos de maus tratos às crianças e adolescentes e à Justiça da Infância e Juventude acompanhar os casos de adoção. Música 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 Toda criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito e dignidade. Sendo assim, o Estatuto lhes garante o direito de ir e vir, brincar, se divertir e praticar esportes, expressar opiniões, liberdade de crença, auxílio ou refúgio e orientação. Toda criança tem direito à convivência familiar e é dever do Poder Judiciário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. É garantido a toda criança o direito à educação de qualidade e preparação ou qualificação para a cidadania e para o mercado de trabalho. É garantido também o acesso à cultura, esporte e lazer. É proibido todo tipo de trabalho a crianças e adolescentes de até 14 anos, salvo a condição de menor aprendiz prevista pela Constituição. Neste caso, deve ser assegurado ao adolescente o acesso à educação, horários especiais e atividades compatíveis com seu desenvolvimento. e o acesso à cultura, o acesso à cultura, Se inscreva no canal Se inscreva no canal É claro que todo mundo sabe Sobre a importância de resguardar os direitos mais novos Mas é importante que a gente compreenda Por que é tão importante A gente resguardar esses deveres E ao mesmo tempo Também reforçar para vocês Que a gente precisa estar Ensinando e reforçando para vocês Não só para os professores Mas também para os pais de vocês Em relação à importância Desses direitos A importância desses deveres Para que vocês passam a compreender Que existem regras A serem seguidas na vida em sociedade E também ao mesmo tempo Quando vocês compreendem Que essas regras precisam ser seguidas Para que a gente possa Conviver em sociedade A gente que Na aula passada A gente falou sobre a questão da convivência De que você tem que aprender A respeitar o outro A tolerar o outro E ao mesmo tempo Quando a gente fala sobre Essa questão Da cultura Da etnia Da autoaceitação Também A gente está Se tratando aí Se falando De uma vida em sociedade Que a gente precisa conviver Com tudo isso Que a gente precisa Conviver com as diferenças Que a gente precisa aprender O que é direito da gente E o que é dever da gente Porque ao mesmo tempo Quando a gente tem um direito Consequentemente Se tem um dever criado A partir desse direito Por exemplo Se eu falo Que eu tenho um direito A educação Então alguém Tem o dever De fazer com que eu receba Essa educação Então quando os direitos São criados Consequentemente Os deveres também Vão ser criados Em conjunto Lembrando que Direitos e deveres É algo que é conquistado Que são Foram criados Fundados Mas que levou-se tempo Lutas Houveram Para que se fosse Montada Essa Criada Essa constituição Para que a gente Tivesse esses direitos E também Os nossos deveres Garantidos Em lei E quando a gente Passa a compreender Que existem regras A serem seguidas Para a vida Em sociedade Reforça também A noção De que nós temos Que ter responsabilidade Sobre as nossas escolhas As escolhas Feitas por a gente Por isso que quando a gente Falou sobre Construir um projeto De vida Construir esse projeto De vida A gente não poderia Deixar de falar Também Dos direitos E dos deveres Já que nós estamos Lidando com Crianças e adolescentes Então seria o estatuto Da criança e do adolescente E que eu peço Para vocês Para vocês Pesquisarem um pouquinho Mais sobre isso Lerem mais sobre isso E assim vocês vão saber Quais são Não somente Quais são Os seus direitos Mas também Quais são Os seus Deveres Certo? Bom A gente vai ficando Por aqui Eu espero estar Contribuindo muito Para a construção Do seu projeto De vida Fazendo vocês Pensarem Refletirem muito Sobre essas temáticas Que a gente vem Estudando até aqui Para que vocês Tenham a resposta De quem são vocês E quem vocês Querem ser Tendo aí Levando em consideração A nossa Constituição Federal O estatuto da criança e do adolescente Pensando que vocês São cidadãos E sendo cidadãos Vocês têm direitos E vocês também Têm deveres A serem cumpridos As nossas responsabilidades Sociais E a gente vai ficando Por aqui Beijo no coração De cada um de vocês E a gente se encontra Amanhã Com mais uma aula Sobre o projeto De vida Tchau, tchau